A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O golo de Éder deu aos portugueses a vitória que território francês onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alemanha com os portugueses por agora. Continuamos com a campanha, a acompanhar a festa aqui em Direto de Paris. Viva o Brasil!